Para melhorar a pronúncia do francês, a advogada Josenilda decidiu fazer o intercâmbio. Foram 45 dias em Paris. Nas fotos, uma recordação do tempo em que ficou no país europeu, da família que acolheu, da vida na cidade, dos passeios e até das aulas de gastronomia. Detalhes que só quem viveu lá pode conhecer. Viver como estudante, passear de metrô, ter as descobertas de que você pode pagar um ticket de metrô por dia, mas você pode comprar o cartão e usar dois meses. Quer dizer, tudo tem um conhecimento que você só, se você estiver morando lá. E descobrir também coisas que você não vê como turista. Você no turista só vai ver à toa, o Champs-Élysées, o Arco do Triunfo e pronto. E para que um número maior de pessoas tenha a oportunidade de conhecer a cultura e o modo de viver dos franceses, o governo federal promulgou o programa Férias Trabalho. Com ele, o jovem pode conseguir um visto e viver até um ano na França. Além disso, ele também pode trabalhar para ter uma experiência a mais. Para se inscrever no programa, é preciso ter entre 18 e 30 anos, não possuir antecedentes criminais, ter passaporte válido e apresentar um atestado médico que comprove uma boa condição de saúde. É necessário também ter um seguro saúde, que cubra os riscos do viajante. O jovem também precisa ter dinheiro para manter-se no país até conseguir um emprego, ter comprado a passagem de volta ou comprovar que tem recursos para isso. E chegando lá, precisa respeitar as leis do país. Para conseguir participar, basta procurar o consulado ou embaixada do país que deseja conhecer. No caso dos brasileiros, não é preciso falar francês fluentemente. Para os franceses, quando chegarem ao Brasil, precisam se registrar na Polícia Federal e, se quiserem um emprego, tirar uma carteira de trabalho brasileira. Acho pessoalmente muito importante para ter uma primeira experiência no exterior, para descobrir uma nova cultura, aprofundir as competências linguísticas. Mas, além disso, no contexto da importância crescente de ter uma experiência internacional para a carreira profissional, isso é uma oportunidade incrível.